O Brasil se transformou no sétimo maior mercado de eventos internacionais do mundo. E para consolidar essa posição, o governo selecionou projetos para receber investimentos do PAC do Turismo. Entre eles, centros de convenções, o Sambódromo de São Paulo e o Autódromo de Interlagos. Concluir, ampliar e construir centros de convenções e eventos pelo país. Essa é a grande meta do PAC do Turismo, lançado no último dia 23 de julho. Para se ter uma ideia da importância do turismo de negócios no Brasil, esse foi o segmento turístico que mais cresceu em 2012, 23%. O país também já é o sétimo mercado de eventos internacionais do mundo. E mais de 25% dos estrangeiros que vêm ao Brasil são atraídos por algum congresso. O gasto médio diário desses turistas é de 127 dólares, o dobro dos turistas de lazer. O Brasil, ano passado, ficou no sétimo colocado no ranking mundial. Alertou todos nós, do governo federal, no sentido de melhorar ainda mais a questão da infraestrutura do turismo. Dentro disso, é que nós fizemos um diagnóstico, um estudo, para podermos vencer os gargalos que existem ainda no turismo de evento e aprimorar e melhorar a infraestrutura desses eventos para o país. O PAC do turismo já selecionou 13 projetos. Nessa primeira fase, o investimento passa de 650 milhões de reais. Só no estado de São Paulo, são mais de 260 milhões em três projetos. Aos poucos, as construções vão ganhando forma e este verdadeiro mundo de sonhos se prepara para ganhar vida. É aqui que está sendo construída a fábrica do samba do Carnaval Paulistano. É um espaço de 77 mil metros quadrados que conta com 14 barracões que vão poder ser utilizados pelas escolas do Grupo Especial para a montagem dos carros alegóricos, fabricação de fantasias e tudo mais que a imaginação permitir. E essa estrutura toda fica aqui, pertinho do Sambódromo do Ayambi, onde acontece a grande festa do Carnaval Paulistano, cerca de um quilômetro de distância. Só aqui, os investimentos do PAC do turismo chegam a 40 milhões de reais. São 150 funcionários que trabalham na obra. Com os recursos do PAC do turismo, até março de 2014, cinco barracões e toda a estrutura de base para o funcionamento do local vão estar concluídos. É um local onde vão poder ser construídos os carros alegóricos, confeccionados fantasias e feito todo o trabalho de logística para o desfile de Carnaval. E aqui, quem dita o ritmo é a velocidade. O famoso Autódromo de Interlagos vai receber 160 mil reais para a reforma da pista e da área de boxe e remodelação das arquibancadas. O Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 costuma atrair cerca de 70 mil visitantes para a capital paulista. Isso representa um acréscimo de 230 milhões à economia a cada edição do GP. Essas exigências da Fórmula 1, tanto em termos de espaço quanto em termos de segurança e adaptação ao grande espetáculo que ela virou, exigiram que a Prefeitura de São Paulo fizesse um novo projeto para os boxe, para o pit lane, para o paddock. Então, esse é o conjunto de obras que a Prefeitura de São Paulo fará através desses recursos do governo federal.